Enquanto o mundo acompanha as imagens chocantes mostrando o Pantanal ardendo em chamas, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro do meio ambiente Ricardo Salles ignoram que a situação ambiental no Brasil é preocupante. E o pior, não bastasse negar a plena devastação no Pantanal numa tentativa a período de seguir no negacionismo a qualquer custo, os dois compartilharam um vídeo produzido por pecuaristas do Pará negando que haja queimadas no território amazônico. O vídeo de 1 minuto e 38 segundos chamou a atenção por trazer a imagem de um mico-leão dourado, espécie que não vive na Amazônia, mas sim na Mata Atlântica. Tentando amenizar a GAF, Mourão afirmou, após ser questionado por jornalistas, que a publicação trata de uma integração Amazônia-Mata Atlântica. Atrapalhadas a parte, o vídeo nega os fatos. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam que em agosto a Amazônia teve 29.307 registros de queimadas, ao contrário do que afirma a publicação de Mourão e Salles. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.